Bom, você ficou 17 meses lá, Nelson, e surpreendentemente, depois de uma campanha ótima, ocupou muito espaço mesmo, o esporte ocupou espaço mesmo, sob o seu comando, um trabalho excelente. Saiu! A saída foi surpreendente para muita gente e para nós também. Por quê? Olha, Wanderlei, o ano passado, como eu disse para você há pouco, nós poderíamos ter chegado mais longe, sabe, no campeonato brasileiro. E isso não aconteceu devido às contratações que foram feitas. Nós precisávamos de jogadores B e C, porque a gente sabe que o A era difícil, e nós recebemos jogadores G, H, em termos de atletas. Isso aí marcou bastante a gente, mas como a gente estava já no meio do caminho, nós ficamos. E esse ano, nós tínhamos libertadores, nós tínhamos um tetracampeonato, que é tão importante como era libertadores, ou como foi a Copa do Brasil, e também as contratações dentro daquilo que a necessidade não pôde acontecer devido à falta de dinheiro também. E aí, mesmo fazendo uma excelente campanha na Copa da Libertadores, terminando a Copa da Libertadores, nós fizemos uma análise e sentamos com a diretoria, com a presidência, e fizemos a necessidade do clube, do time principalmente, e fizemos uma relação nas posições que nós necessitávamos. Em cada setor, nós precisávamos de um lateral direito, precisávamos de um meia e precisávamos de mais um atacante. E essa era necessidade, assim, emergente, era urgente. E a gente passou essa lista e essa lista, ela foi totalmente riscada. Totalmente riscada. Jogadores, assim, que, na minha opinião e dentro daquilo que a gente conhece, seria muito útil para nós no campeonato brasileiro. Então, nós sentimos que o caminho ia ser o mesmo do ano passado. Não ia sair daquilo. Não ia sair daquilo. Então, por isso, eu, junto com a comissão técnica, foi unânime. Foi uma decisão sua? Foi uma decisão minha, mas quando eu coloquei para a comissão técnica, foi unânime. Porque, normalmente, você coloca uma situação e ela é discutível, né? Olha, pô, mas tem essa aqui, tem essa possibilidade. Olha, e nós conversando, nós sentimos que, realmente, para nós, principalmente, nós já não vimos mais, assim, uma luz no fundo do túnel. E nós não queríamos ficar, porque, em respeito, até o torcedor, né? Porque o torcedor do esporte, hoje, ele quer libertadores, no mínimo. Ele quer libertadores, ele gostou da libertadores e os dirigentes prometem isso. Quer dizer, prometem, mas sabem que não tem recursos para cumprir. Exatamente. Para cumprir, é isso? Exatamente. Isso é, pelo menos, o que eu acho. Tá certo. E você entendeu que não sairia para voos mais altos e decidiu optar por sair. Exatamente. Decidiu. E no momento que você saiu, você já tinha alguma coisa em vista ou não saiu sem destino? Não, sem destino, né? Tanto é que eu estou, até hoje, descansando, né? E analisando proposta. Já faz 15 dias que eu saí, analisando proposta, esperando algumas consultas se definirem. É, foi, assim, uma opção mesmo, porque realmente eu, particularmente, não via nenhuma luz no fundo do túnel. Perfeito. Nelson, quantos anos como treinador? Bom, eu estou trabalhando de treinador desde 85. 85. São 17, 17 anos, 8 anos. São 20, 24 anos. 24 anos. 24 anos como treinador. Quase 25, quase uma geração como treinador. É, quase uma geração, exatamente. E na medida que você trabalha, você, de forma geral, trabalha muito tempo com uma função e ocupa espaço, você é um treinador importante. Tem uma vantagem, envelhece, não é bom envelhecer, mas é inexorável o envelhecimento. Em alguns momentos você pode falar não. Você pode, o tempo vai passando, o que você não podia falar não antes, pois você pode falar não. O Paulo Baia, não trabalha nunca mais com você? Olha, eu acho que o Paulo, né, é um jogador assim que, pelo menos no trabalho que nós fizemos junto no esporte, eu acho que é um jogador que não tem, né, pelo menos dentro da minha exigência, ele não tem condições de realizar o que a equipe necessita, né. Eu acho que é um jogador assim, como pessoa, uma pessoa até boa, né, uma pessoa que trabalha, mas eu acho que a parte técnica e a exigência da parte tática já pesa, já pesa. Então, eu acho que, por exemplo, não é o jogador que eu contrataria. E como também não foi o jogador que eu fui voto vencido na sua contratação, entendeu? Porque eu achava que, pelo valor que foi a negociação, eu contrataria dois jogadores mais jovens, dividindo a negociação em dois e eu teria mais produção. E, logicamente, isso acabou acontecendo. Entendi. Além do aspecto técnico, o comportamento que você não aprovou? Não, eu acho assim, eu acho que foi um jogador que foi contratado para ser a referência, né. E um jogador com experiência, um jogador que já tinha passado por grandes clubes. E no momento em que a equipe mais precisava, ele pediu dez dias de descanso porque estava sem confiança. Então, a minha cobrança em cima dele foi que isso aí jamais poderia ter acontecido. Porque se um jogador que de 36 anos, com experiência, e disse que não tem confiança para jogar, também foi citado que eu chamei o Ciro de menina, né. Não, eu não chamei o Ciro de menina, eu chamei o Ciro de mocinha. Mas no sentido de mostrar para ele que os zagueiros estavam levando muita vantagem... No grito. No grito, entendeu? No grito, ameaçando fora da jogada. Então, eu quis mostrar para ele que isso aí não poderia ter acontecido, né. Porque, lógico que eu não queria que ele brigasse, mas que ele também mostrasse a sua força, mostrasse os seus dentes também, né. Para que realmente a gente precisar, dentro da necessidade, ele mostrasse o seu valor. É verdade que na saída ele deu uma carta para você, mandou uma carta de agradecimento... Foi. ...pelo trabalho que você fez com ele, é isso? É, o Ciro foi um jogador que chegou de Salgueiro, né. Bom jogador, né. Bom jogador. Ele tem um estilo, assim, muito parecido com o Keyneson. É um jogador de velocidade, é um jogador que a bola sobra para ele na área, sabe. É um jogador que, às vezes, quando você menos espera, essa bola sobra para ele. Tem luz. Tem luz. E não tem medo de finalizar. Esse é um detalhe muito importante que eu vejo nele. Finaliza, precisa um pouco mais de lapidação em termos técnicos, em termos de leitura de jogo, principalmente, na parte tática. Mas é um grande jogador. E aí E aí Obrigado.